Cú, legal Aê, chega pra cá Sodré e Minaká Aê, os bravos, Sodré brabão Chega, Yongui, chega ali, o Lucão tá te chamando, Yongui Minaká presente Olha o Sodré Sodré brabão, viado Minaká brabona Parou ímpar elegantemente Sodré começa, acerto, tudo no seu nome, pode soltar o beat, meu amado Aê, a família geral, levanta a mão, tá ligado, GR, Fultão, tá na casa, certo? E o resto é o resto E, 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 e Mata esse cara no track Mata esse cara no track Mata esse cara no track O que, o que, o que Mata essa mina no track Mata essa mina no track Mata essa mina no track Vou ter que explicar, mas em cima desse flow certeza que sou dressinho vai é te executar Que ela é a mina, não foi bvp, mas tá suave mano na improvisada Só espero que não seja igual caral com capa, que mina kkk pra mim é um mafiado E de repente mostro o quanto que eu sou inteligente Não preciso de autotune, mas se tiver tá suave, eu te bato de um jeito diferente E não tá firmão porque eu tô aqui pra representar Se acabou meus versos, então vai lá, vergonha se pode passar Só que cê sabe que no beat eu vou chegando e sabe que agora eu causo o seu fim Eu nunca vou passar vergonha enquanto eu tiver aqui e as mina se inspirar em mim Isso que agora meu truta eu vou falando, você tá ligado que agora sua mente é burra Você fala tudo isso, mas na última batalha quase cê tomou uma surra Isso que agora eu vou dizendo e sabe eu não conto com a sorte Eu sou mina kkk, eu sou assassina, cê bateu de frente com a morte Só que você não vai entender e agora você virou freguês Você fala de kkk, não colar comigo, quem de cá tem três Ave Maria E aí família, só primeiro round certo, vamos por ordem de rima Quem gostou das rimas do Sodré faz muito barulho Quem gostou das rimas da Mina K faz muito barulho Ave Maria, tinha que ser o DJ Orenha Um a zero, tudo que vai, volta O Ari é o brabo, e aí o Ari, não esquece de me olhar aqui sempre pra nós cortar o beat Daquele jeitão, vamos chamar o grito Um de vocês quer chamar o grito? Fota tava na frente, viado Fota tava na frente, viado Então, sabe que agora você toma rajadão E é desse jeito, sabe, sua rima foi contraditória Não adianta, tá ligado que eu vou fazer minha trajetória Porque é desse jeito, sabe que agora sua rima demora Ele tava todo se achando, tomou uma sua Porque contou vitória antes da hora Essa foi tomando que agora eu vou dizendo E sabe que cê não arruma nada Oi, a Elmina kkk tá chegando E na rima só lança a pedrada É desse jeito, cê sabe, meu mano Que a rima fluiu, rima fluiu Você vai tomar um amasso agora pra trap girl Toma um amasso, você me falou que a rima fluiu Já fluiu, falou que você ia matar Que é a trap girl, trap girl Mas eu tô num lugar, me sinto bem E onde eu tô, onde eu quero estar Então tá suave, quer bate e volta Cê toma um pau para o trap star Mas cê tá suave, faz sofrir Bagulho é muito sério, eu vou ter que diluir Você falou que ia me matar Se o que isso não for postura de uma boa MC Cê tá ligado, mano? Falei que você era fora com um kkk Porque agora eu desenvolvo o movimento Porque você falou que quase ganhou, se mereceu E eu falo pra você, rejeição não é entretenimento Não foi todo mundo, é votação Aê família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas da Minacá faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rimas do Sodré faz muito barulho Parabéns Minacá, próxima fase